Bom, vamos para a nossa segunda aula sobre o Geek. Eu quero criar um objeto aqui nesse fundo. Para criar um novo objeto, eu preciso criar uma nova camada. Para poder fazer isso, eu venho aqui na minha paleta, aqui no meu painel de opções, onde eu já tenho aqui a opção camada. Logo aqui abaixo, eu tenho um ícone que é criar uma nova camada. Vou criar. Ele pergunta se eu quero uma camada com o mesmo tamanho da imagem, 800x600. Vou colocar aqui um nome para ela, objeto. E o tipo de preenchimento da camada. Eu vou colocar transparente. Ok. Aí, vê aqui que ele já criou, aqui do lado, um objeto no painel de camada. Vou usar a ferramenta de seleção retangular. É a primeira ferramenta da caixa de ferramentas. Vou fazer uma seleção. Clicar e arrastar. E aí, aparece um retângulo, todo quadriculado. Esse quadriculado aqui é a seleção do Geek. Vou colocar uma cor. Então, eu venho aqui, a ferramenta de preenchimento. E vou colocar aqui, preenchimento com cor de frente. E selecionar uma outra cor qualquer. Então, agora eu tenho um objeto vermelho. Um retângulo vermelho. Eu quero tirar essa seleção aqui em volta do meu objeto. Então, na barra de menus, eu tenho a opção seleção. Nessa seleção, eu vou clicar em nada. Ou posso dar um Ctrl Shift A. Ele retirou a seleção em volta do meu objeto. A ferramenta, na caixa de ferramentas, eu tenho alguns efeitos que podem ser aplicados a esse objeto. Uma das opções é, se eu quero rotacionar o meu objeto. Então, eu clico aqui nessa ferramenta de rotacionar. E clico no objeto. Ele pergunta aqui se você quer rotacionar. E aí, você pode movimentar o objeto. Vou dar e rotacionar. Ok. Ah, eu quero diminuir o tamanho do meu objeto. Então, na caixa de ferramentas, eu tenho ferramenta de redimensionar. Eu posso redimensionar o meu objeto. Esperar o seu tamanho. Bom, ok. Na ferramenta de inclinar, eu posso fazer a inclinação do meu objeto. Movimento. Depois, limpo e inclinado. Ah, eu quero fazer a perspectiva do objeto. Vou dar um transformador. Está vendo que meu objeto, ele se deslocou do fundo. Então, eu posso utilizar aqui a ferramenta de movimento. Para trazer o meu objeto para o centro de novo. Para visualizar aqui. Ok. Tem uma outra ferramenta também, que é a ferramenta espelhar. Então, nessa ferramenta espelhar, eu clico e arrasto. Olha lá, ele faz a inversão do meu objeto. Para cada ferramenta dessa, tem uma opção na caixa de ferramentas. Está vendo? Redimensionar. Inclinar. Perspectiva. E espelhar. Aqui eu espelhei na horizontal. Vamos tentar espelhar na vertical. Vamos ver o que acontece. Olha lá, o objeto. É espelhado na vertical. Ok. Vamos trabalhar agora com a ferramenta de texto. Vamos criar um texto. Eu clico. A ferramenta de texto, ela é representada pela letra A. Escrever um texto. Aula. Sobre o guia. Para eu poder acertar o meu texto. Posicionar. Eu vou usar a ferramenta de mover. Ah, eu quero movimentar esse meu retângulo vermelho. Eu clico na camada do objeto vermelho e movimenta. Ah, movimentar o texto. Eu clico na camada do texto e faço a alteração. Quando eu clico com a letra A e seleciono aqui o meu texto, a aula sobre guia, eu consigo mudar essa fonte. A aula sobre guia, eu consigo mudar essa fonte. Vamos mudar. Vamos mudar. A aula sobre vídeo. Ah, posso mudar a cor? Clico na barra de ferramentas e vou alterar a cor. E dou um OK. Vamos a ver. A aula sobre guia.